O que se encerrou o skate? São Paulo é a meca do skate nacional e hoje com o skate do jeito que está é mundial. São Paulo tem tudo para ser a meca do skate mundial. Então vai uma sugestão aqui do Grito da Rua. Por que São Paulo não ter um marco zero do skate para que todas as cidades de São Paulo tomem como exemplo a cidade de São Paulo? Porque quando a gente vai para o exterior a gente fica lá impressionado. Eu quero que as pessoas venham para São Paulo e fiquem impressionados que o skate represente a cidadania para o mundo, para as pequenas prefeituras, para as capitais. E nós daremos apoio para criar aqui um grande centro de difusão da prática e da difusão do skate. A sua ideia é ótima e mostra também a sua boa sensibilidade nesse tema. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.